Um bagulho que eu não curto, corrida noturna, não gosto não, eu gosto de ver o carro Ah, o brinque inicial do Horizon foi pro Forza 7, a física é outra, bichão Sabe quem que eu ganhei lá no Forza 7? O Noin Game, a lenda aqui do Horizon Rapaz, tem que aproveitar esses caras quando vai pra lá, né? Você já, você desconta, agora você vai pagar todo o mal que você me fez Xbox tá ok, controle tá ok Aí você entra na sala deles, você tá aqui, é? Ah, aqui não tem diferença de PC e Xbox não, peraí Nossa Ian, peraí Ian Ei Agora é o DKBR 157, ô louco Foi com medo Um trem que eu não curto esse carro é isso A aceleração dele inicial Ele é bom depois que embala, né? Mas essa aceleração inicial O cara errou aqui, ó O DK O DK errou ali, o DK Mano, depois eu vou tirar esse aerofólio que eu coloquei nesse carro aí O Planet Zag Nossa, ficou feio demais, cara Eu prefiro perder um pouco de tempo do que andar Eu parei de andar com esse carro, eu gostava muito de andar com ele Aí os meninos falaram pra eu colocar aerofólio nesse carro aí Parei, larguei o carro na garagem Porque o carro é bom Mas ficou feio demais esse trem aí, velho Não dá não Vou tirar Beleza O carrinho aqui, ele Interessante, né? Eu não sou muito fã dele aqui no Horizon, não O Forza 7, ele é God S2 é bom também Agora na S1 aqui, eu não Ué, a gente pode tentar um Forza 7 e tal Depois A gente pode tentar Galera, lobby cheio daquele jeito Eu gostaria de chamar todos pra essa sala aqui Mas por enquanto Só cair em inverno Os caras saem tudo Os gringos passam mal no inverno Aí eu chamo a galera Aí a gente possui o lobby Bora, poxa Ajuda a nós Agora quer ver um amaral doido Eu vou fazer a versão desse carro aqui Com o motor original Qualquer hora Para Maral Tá na cola E tem um monte na cola, né? Esse CGT passei mal Esse CGT é brabo, cara E no retão, será que dá? Será que vai? Acho que vai Foi Tá maluco Eu vou ter que treinar nessa classe aqui Vamos lá, gente Corrida de velor Peguei carro errado Gostei Eu acho que esse carro aqui Ele já não tá Sabe? Aquele carro de antes Acho que chegou uns carros aí Que estão andando mais, hein? Você tem que tirar Quando eu começo Você tem que tirar leite de pedra Para ganhar corrida com o carro Eu já não recomendo ele mais Tem que tirar fino de cheque Segura Olha, o corvetão Não dá para segurar Não Olha Só se ele errar Só se ele errar Só se ele errar Ah, não conseguiu entrar Na sala, não? Peraí que eu vou convidar de novo Conseguiu não, Dodó? Vem Yuri agora, hein? Yuri tá de quê? Yuri tá de maquilar, hein? Você aguenta quanto na rosca, Muca? Você acha que eu vou cair nessa piada De Zé De tiozão Mas, gente Eu tô Tô lascado mesmo, viu? Controle do Xbox É mais caro Simplesmente Porque Eu acredito que a demanda é muito maior De compra, né? Isso é Se fosse Tipo assim Se fosse um controle Que Poucos Poucas pessoas Comprariam Comprariam, né? Controle do play É muito bom Só que Eu acho que Para FPS É muito bom Agora jogo de Corrida Sim O pessoal que joga Rocket League Gosta muito do controle Do play Pessoal do Rocket Eu não sei se é porque é mais barato Ou que é O desempenho é melhor, né? No game Ah, não vou nem olhar para trás Que o bagulho está louco Ah, errei Agora eu olho Vou dar tempo de Atacar Pô, eu estou errando demais, cara Pode errar Falou que errou ali Feio, hein? Feio Opa Só cabe um Nessa curva aí, velho Ai, essas corridas É massa, né? Os caras não deixam é barato Não, filho Isso aqui não é lobby aleatório, não Aqui é só cobra criada Ih Que isso? Vocês estão ouvindo? Rolando uma porradaria ali, velho Charada é gato Interior Gato é mato Tchau, tchau Eu soube